É meu amigo, é o seguinte, se você faz freestyle, você conhece talvez o TH do Rimas Elaboradas Mas se você não faz e você gosta de ver aquela rima que toca na ferida, é aqui o lugar certo que você clicou Hoje a nossa lista dos salves tá boa demais, porque mano, pra ser um dos três escolhidos é assim meu amigo Quem pode, pode, pode crer que o primeiro salve por conta disso vai ser pro Jorge, tá louco véi É muito bom, a gente sente assim na energia aquela coisa bela Por isso que depois do Jorge o salve vai direto pra Marcela Muito obrigado por acompanhar o nosso canal Tem gente que não perde um vídeo nem um dia, fica invicto Por isso que depois da Marcela o salve vai direto pro Victor Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaboradas Satisfação, até a próxima Sorriso, porque você sabe que eu sou o ator principal É igual o campeonato, chore e sorri no final É, só que você tá no caminho Eu tô nessa batalha, eu vou levar esse troféu Você falou de letra, você rimou com o Ronaldinho Porque eu sou o negão de tirar o chapéu Agora você sai atropelado Eu sou o Ronaldinho perante o povo E não basta dar um chapéu, eu voto e mando um de novo É, mas eu tô na fé Fazendo minha rima pra homem e pra mulher Porque acima da atitude vem a fé Hoje eu te dou uma caneta e o Bernabéu aplaude de pé Você tá ligado que você vai tomar o pau Aplaude de pé todo o seu funeral Que eu arranco o grito até dessa torcida rival Essa torcida rival, o seu cérebro é do tamanho de amendoim Por isso eu vou causar seu fim Eu deixei o Sérgio Ramos no chão Tenta correr atrás de mim Mas agora você vai perder nesse instante O meu cérebro é do tamanho de amendoim E a minha potência de patada de elefante É por isso que pra mim você é um idiota Não é São Paulo contra a RJ Então esse amendoim eu vou fazer virar paçoca Você falou pra mim que era São Paulo porque você é independente Eu tô com a bala no pente Eu vou levar o troféu Eu não sou gavião, eu não sou do Corinthians Mas ao rapinho eu sou fiel Sabe você é de outra cidade Aí você tá usando a geografia daqui pra falar a verdade Mas ele falou que ele é gavião Isso aqui não é modalidade Os gaviões são da fiel Os urubus é falsidade Por isso que você desperdiça Já que tu me chamou de urubu Esse é o primeiro que eu levo a carniça Eu sou penta, cê não aguenta É uma pena que essa carne podre não me alimenta Eu sou penta contra você, eu nunca amarelo É igual a paçoquinha, mas é você que eu esfarelo O prece que é oriundo O prece vai deixar acessível pra todo mundo Porque nessa batalha você vai virar de fundo E também a caçona que caiu, que a gente caiu junto Viu? Como esse cara não anima Quando ele for freestyle, só desanima Por isso que agora sente o clima Jogar paçoquinha é fácil Eu quero ver jogar rima Toma essa, toma essa Também toma aquela lá Tá entendendo? Pô, jogou a sua rima e tu fica bravão Fica calmo e pega uma aí de consideração 3, 2, 1, rima Vocês viram como é bem fazer rima na praça? Diz porque ainda ganhei uma de graça 1, 1, 1 1, 1, 2, 1 Penta limpar do que assim que eu chego Te espanquei com o teu verso decorado Eu nunca me aconchego Tem mais uma? Tua rima é tonta Não foi de graça, tá na conta OceanUNDO É signaisado Corra, Cante Tá comprando fiado Acabar nele Acabar nele Vocês vieram Brincadeiros Faço rima, faço o que eu queria Fazer minha rima é o que você queria Te bato mais do que na bateria Já que me deu paçoca eu faço grana com a tua mercadoria Eu vi muito bem que o verso não é granfino Na sua frente eu não afino Eu rimo rápido a paçoca que você consome Que pena ela vem em pino Olha aqui Vita, não entendo rap Se tá reclamando tanto do produto Na próxima eu te trago moranguete Eu tô dizendo aqui no rap Mas cante não exagera Que pode dar diabetes Quer me trazer um moranguete É o respaldo Traz a moranguinho já que semente igual o naldo Sabe que seu cabaço Quer trazer morango porque se eu pisar em você Eu te amasso A moranguinho, não parceiro, você não é sagaz Que der paçoca Docinhos especiais pra pessoas especiais O que vai que eu faço a rima? E sabe que aqui no baguete louco Tentei te dar uma paçoquinha, mato e tomo uma vodka com água de coco Viu como ele é decorado? Viu como ele é a cuzão? Ele quer ganhar mandando uma rima Que eu mandei pro magrão O que é isso mano que é sei ladaria? De quem que você roubou essa paçoquinha? Sério? O Trotan era minha! Ah, sempre que pede falar que é decorada no verso além, tio Bobi olha ele, olha ele e eu não consigo com quem rima tem! Ei, ei, olhando bem você, olhando uma aparência legal, você parece a Grecia e sendo a didal! O위! Ei, eu olho pra sua cara, moleque to indelinquente! Você falou que sopeia, falou que parece um boquete, quando eu olhar você é uma mistura de seccionar o boquete e eu lhe peguei. Isso não? Tá te incomodando? O boquinha é muito louco, meu mano. Você também tava dançando. Tranquilão. Olha a cara dessa c****. Vê se não parece aquele fofão da carreta furacão. Eu vou fazer com a soquinha que eu sou fria. Sério, eu chego, mano. Eu vou magando um freestyle sem gracinha. Eu falei em carreta furacão. Cheguei lembrando a musiquinha. Fica aí em frente. Olhe para o lado. O que tem de bigode, o que tem de pelo no suvoco. Você falou da minha cara, então vem que vem. Sua cara parece que bateu de frente com o trem. Tá ligado? Tá ligado? Você nem rir, mas vem que tem. Tá ligado, mano, que eu não desespero. Como isso é rima, você é o número zero. Tá ligado, mano, que eu não me desespero. Posso até correr atrás do busco. Pelo menos eu não quis me suicidar. E você tem uma atenção. E eu não falei na rima que eu vou te matar. Você me perguntou se é menino ou é menina. Mas o interessa é o que é a minha rima. Tá ligado, mano, e se for um menino? Eu vou te ganhar da mesma forma e é aqui sorrindo. Essa rima é o Freud mandou lá em Brasília. Tá ligado, mano, e você fica contabilha? Você não é obrigada a saber. Mas você é obrigada, mano. Isso é proceder. Se você não sabe fazer rima, isso é freestyle. Então tá ligado que eu rimo no detalhe. É rima na hora. E você não faz esse que é o clima. Eu tenho um de bigode. Você não tem de rima, amor. Eu tenho que falar, cuzão, que eu vim assim pra poder te matar. Você não navega, mano, você é feio ou não flaga. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né, em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis, abre, mas nóis arrebaixa. Vamos mandar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Nós sabem fazer o show. Negos e não vir pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Mas mostro meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Chega no seu cem por cento. Você só pra mais, você quer cem por cento e com você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder, vai me deixar no chão. Eu deitado, tô rimando mais que você. Tá ligado que não fala a cara. Você sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Mano, você sabe, meu mano, que eu acabo contigo. Então vem, bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é meu quino. Que é nem eu te lala. Mas diga, tranquilo, meu mano. Nós não vai parar esses negros. Quer dar tapa na cara das cintas. Tá pela sua cara, vai voar com o piolo na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que não cê deita no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto, eu já vi que todos os versos você só forjou. Cê pega a mugia, cê tira, cê se desculpa. Aí, mano, saco. Você tá no mano que eu chego, tranquilo, agora acelerando. Sabe que a cê tem, eu sou o creme. Então deita no chão pra ver se você acertou. Continua em seu bem. Tinha um moleque que tomava pesco-tapa. Que tomava arrependado, o nome dele era jato. Que dava com os outros. Deixa eu terminar minha história. Quando eu consigo, você é que estuda. Que, caralho, viu teu abogada? Viu como é que é? Como é que é a história de tu estar aqui, seu Zé Mané? Era um moleque que se achava um MC. Que ficava igual um viadinho falando de atalho de Gabi. Se eu não me engano... Como é que eu sou o Jônio? Eu tenho que terminar de dizer. Caralho, o que eu tenho que dizer pra vocês entenderem. Todo cabaço sempre fala da mulher que nunca vai comer. A beleza doido sabe que eu tinha estraçado. Eu sei que você ganhou pro cara. Fala a sua visão. Mas você vai trabalhar com o dia. A beleza doido. A beleza doido. Caralho, a gente linda. É mesmo assim. Eu tenho que lembrar. A beleza doido. Gastação, 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 gastação. Tipo Caim e Abel. Só que agora eu falo pra vocês. Pra esse cara é Sayonara. Os irmãos traíram. Então abre o olho, japonês. Tá ligado que agora couplo meu papel Falei até de relicião Só que eu vou te mandar agora pro céu Ela é minha peita da obo escuro Sabe que agora eu cumpro papel Tá vendo esse cachorro na minha peita? Esse aqui não vai pro seu pastel Tá ligado agora, então eu vou te avisar Tá ligado agora, eu vou te avisar Tá ligado agora, tá ligado que eu faço o punchline Já faça aquela fita, tá vir aí é a lata, só que tá vir vir a pescoço, tá vir vir a vibe Minha filha mordeu demais, manda-se a um fiasco Ela confundiu com a gordura do churrasco A gordurinha do churrasco, o verso não atiça Mordeu meu beijo e depois botei pra mudar a língua E mais uma, é linguiça aqui na destreza Pra calar essa boca que só fala merda tem que ser a calabresa Ela mordeu a calabresa, cê falou e ganhou grito Só que era tão pequena que ela falou que era um salão Vou pegar nele não, brindo com champanhe, eu gosto das coroas Melhor nem me apresentar tua mãe Alguém tá precisando te educar, me corrija Me apresenta a sua mãe pro pai aqui te registrar É a última volta, vai ter mais uma de cada Na moral, desculpa aí coroa, mas repara, avaliando bem, a sua filha é minha cara Não vai voltar, CH vai te mostrar porque nunca ficou na escolta Eu treinei com César e ele é meu deus Agora eu virei o Sayajin nível deus Cê vai virar o Sayajin nível deus E essa com esse boné também pode ser azul Sabe por que te mostro prioridade? Te espanco no anime, na sua modalidade César é bom pra caralho e isso tá normal Apenas pra mim é fichinha, ele sim que é o meu rival Ele é seu deus, então chama ele pra te ajudar Pra ele pra mim ajudar, sua vina fica Ele me ajuda, mas só me inquietifica Deixa eu te mostrar pra te falar Eu tenho que falar pra te falar, mas eu tenho que trabalhar Então sabe que isso aqui é normal Chama o César, isso aqui é guerra de deuses Não é pra um mero mortal Então sai no estouro CH era de bronze, do que o vender era de novo Suave parceiro, você não se destaca Deus, cê me oferenda Você não é nada Deixa eu te mostrar, aliado Você não é deus Cê é humano com ego enxado Entenda por que você não sei o que você fez Quem abriu o mar foi Deus E não foi o cajado de Moisés Ah, é procupo Que para só desopia Fala lá Cê tá ligado que sua vida é mazela Seu maior argumento pra me ganhar É falando sobre a vida dela Sabe por que é weirdo pra tudo Que cê tá ligado, porque que você ta olhando Papo até e a C vueca, contra uma intruta Que agora cê tá rimando Sabe que a coincidência entre eu e ela Agora nessa disputa É que nós dois fomem bom E antes de chamar o apolo Chamou nós pra ser sua dupla Rita, mas não entendeu favela Eu só olho pro público Com você só olhar pra ela Desculpa te falar Aqui o que eu te digo, sou homem Na próxima pra ela eu dou também o microfone Sabe por que que eu olho pra ela? Porque ela é minha dupla e nós vamos ser campeão Olho pra ela, o espelho é o olho da alma Isso daqui é conexão Se você não tá de novo, tá ligado que agora você toma um pau Já você perde porque ela é sua dupla Isso daqui é individual Mas mano, você tá f*** O Poshinane dela é massa Mas a batalha é comigo Aqui você não me enfrenta Esquece ela, o Poshinane Só batalha com 90 Batalha com 90, mano Então pode crer, você não aguenta Você não tinha dado um like pra ela Você pegou de volta, por que? Pera aí, sem vontade, mano, tá ligado nesse oratório Você falou que me ganhava com o Mark na mão dela Você foi contraditório Ah, agora eu te entendi Só fez decorada pra ela E não fez decorada pra mim É questão de sobrevivência Vou dizendo Já joguei Minecraft De sobreviver eu entendo Aê Sabe né, meu mano Quer fazer trocadilho com meu nome E agora eu vou encaixando Tá vim? Tá vindo Pra puta que fariu Esse é o reféu O Poshinane de F1 Aê Mas virei A mim nessa vida Né, meu mano Vou se desenvolver Mano, você sabe que eu vou chegando Agora eu faço na improvisação Agora que eu vou matando Se liga, agora é esse vacilão Nossa Falei de Minecraft É por um Chris Tô matando esse otário Eu nunca estive tão feliz Segundo você perde o puta vim A mina que você gosta Ela me queda Cheio de Nutella Mamãe Passa o açúcar em mim Açúcar Ei Você falou que sua mãe Passa o açúcar em tu Por isso que é cheio de abelha No seu Tá ligado que tá ruim Agora olha a plateia Agora olha esse aqui É o Tavico de Gomeia Que Tavico de Gomeia Na rapaziada Você é o Tavico de Gomeia Tá só levando ferroada Rebelo você fez Tarde meus amigos Tudo bem? Mesmo estando na noite? Aqui quem tá falando é TH Pra mais um vídeo do Rimas Elaboradas E véi Você já viu algum MC bom? De verdade Com certeza já Mas você já viu ele apanhar muito As vezes os MCs bons também apanham A vida é isso Sobe, desce, bate, apanha E é assim que funciona Então hoje a gente separou pra vocês Os MCs bons Tomando açúcar Quero agradecer pela sua presença Desde já E dizer que se você já deu like Eu agradeço muito Agora se você quer receber o salve Deixa seu nome aqui no comentário Que a gente pode mandar um salve pra você E com certeza tudo fica tranquilo Cada hora pode ser Você vai assistir nossos próximos vídeos aí Entendeu? É isso mesmo Bora de vídeo E aí E aí E aí